No Natal e todos os dias, lembremos a entrega de Maria para o nascimento de Jesus. Faça-se em mim segundo a sua vontade. A chegada do Salvador traz alegria e esperança em dias melhores. Que nosso espírito humanitário aflore para doar e acolher aos mais necessitados. A travessia foi difícil, mas por intercessão de Nossa Senhora, chegamos ao Natal da bem-aventurança. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Queridos irmãos e irmãs, o Papa Francisco reafirma que o presépio é o autêntico símbolo do Natal cristão. Que não pode faltar nas famílias. Também aqui em nossa Basílica Santuário, foi armado um belíssimo presépio pelos adolescentes do Projeto Social São Rafael de Ananindeua. E está aqui para lembrar a todos nós a importância do Natal. Sobretudo ao seu apelo de fraternidade e de aproximação de Deus. Em nome dos Padres Barnabitas, desejo a todos e todas um santo, um abençoado Natal do Senhor.